O assunto do vídeo de hoje é, você ficaria com a ex-namorada de um amigo seu? Parabéns pra atitude desse brother aí que ele falou, né, não, Mel Maia eu não ficaria com ela, mas aí a outra, ai como assim, porque óbvio né, a garota bonita. E ele numa boa falou, não, o que é isso, ela é ex de um amigo meu, meu irmão, na boa, quando eu vejo a atitude de um brother assim, cara, esse é o tipo de situação que você vê alguma esperança na humanidade, assim, porque, enfim, diferente daquele caso lá que a gente viu aqui do pobre louco né, que aquele cara que se dizia amigo dele, quase irmão, enfim, o cara meu irmão ficava de olho na namorada dele né, enfim, vocês estão ligados nessa história, nem vou comentar sobre isso aqui, Mas é isso aí rapaziada, você acha que é apropriado você se relacionar com a ex-namorada de um amigo seu? Você é daqueles caras que acha que não tem problema nenhum, ou você é um cara que vai respeitar a sua amizade com o seu brother, vai colocar a amizade de vocês em primeiro lugar, enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito aí pra valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos lá então rapaziada, você tem um amigo que terminou com uma namorada e de repente essa ex-namorada dele né, mostra assim um interesse em você, começa a te mandar umas mensagens diferentes, de repente ela vem até com aquela desculpa de querer desabafar com você, conversar algumas coisas, e aí de repente você, enfim, percebe que ela tá te mandando mensagem demais, que ela tá te olhando de um jeito diferente, que ela vem te dar uns abraços assim, te dar uns olhares, e aí meu irmão, o que você vai fazer em uma situação dessa? Principalmente se ela for muito gata e, enfim, você der o azar disso acabar mexendo com você. Meu irmão, a parada é a seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é a questão do timing. Brother, se for um término, se esse cara é amigo seu de verdade e isso for um término recente, aí meu irmão, você tá de brincadeira né, porque primeiro tem o seguinte, se é um término recente, existe uma grande chance deles voltarem a ficarem juntos. Então meu irmão, é óbvio que é melhor você, enfim, fingir que não tá entendendo nada, não fica alimentando nada nela não, entendeu? E meu irmão, nem entra numa de querer ter alguma coisa com ela, porque como eu tô dizendo, se esse término é recente, pode ser que ainda role um remember the time entre eles aí, que eles voltem a ficar juntos. E brother, você se meter nessa história aí, você vai acabar, óbvio que você não vai ficar com essa garota e você ainda vai perder um bom amigo aí. A segunda coisa que você tem que observar é como que o seu amigo tá nessa parada. Olha, o término é recente né, então assim, como que esse cara tá, você tem trocado ideia com ele, enfim, ele mostra que ele ainda tá hiper mega apaixonado por essa mulher. Meu irmão, se ele mostra pra você claramente que ele é perdidamente apaixonado por ela, que ele ainda gosta dela. Meu irmão, isso é um sinal mais do que claro que você tem que sair de cena, meu irmão, que você tem que esqueletar e não tem que alimentar nada por essa garota aí. Porque óbvio, meu irmão, que amizade se baseia em respeito, em lealdade, em fidelidade. Então assim, você tem que respeitar seu amigo, você tem que respeitar porque ele ainda gosta dessa mulher e pode ser que eles ainda fiquem juntos. Então meu irmão, pra mim a amizade vem em primeiro lugar, ao invés de você arrumar uma dor de cabeça, criar um problema aí com esse seu amigo e vir a estragar a amizade de vocês. Sendo que, brother, você nem sabe se vai rolar alguma coisa demais entre você e essa garota. É melhor você ver como que o seu amigo tá nessa parada e respeitar o momento que ele tá passando aí, beleza? Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu ebook grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. Agora vamos falar sobre essa pessoa aí que talvez você esteja se interessando. Meu irmão, aí eu te pergunto o seguinte, ela tá interessada de verdade em você? Você, assim, acha que... Porque olha só, se ela já tinha algum tipo de interesse em você... Eu acho difícil o interesse aparecer do nada, assim. Provavelmente ela já tinha algum tipo de interesse em você. Então, assim, ela já te olhava de algum jeito diferente, já rolava esse tipo de coisa, o que já não é muito legal. E outra, será que essa pessoa não tá de joguinho? Será que ela não tá querendo criar uma situação ali de drama? Criar uma situação de ciúme? De repente ela é uma pessoa que gosta de ser o centro das atenções, que gosta dos holofotes ali, que gosta de outras pessoas em cima dela, elogiando, inflando o ego, enchendo a bola dela, né? Porque assim ela consegue aumentar a autoestima dela. Porque, brother, essa que é a parada. Existem algumas pessoas que, assim, elas só ficam bem quando elas criam drama, quando elas criam alguma situação, quando elas estão ali no centro dos holofotes, né? E, de repente, essa pessoa só tá te usando pra criar esse circo, pra criar esse drama. Então, meu irmão, não vai ser ingênuo, não vai ser faixa branca e cair nesse problema aí não, meu irmão. Não vai cair nessa armadilha. Não cai nessa armadilha de ser usado por outra pessoa, entendeu? Pra criação de drama, pra criar a ceninha. Porque, brother, definitivamente você não vai ficar bem nessa situação, porque essa pessoa só vai estar te usando pra criar drama, pra causar na vida do seu brother aí. E, meu irmão, com certeza você quer se relacionar com uma pessoa melhor do que isso. E o mais importante que você tem que levar em consideração é você ser sincero, você ser honesto com o seu brother. Porque, olha só, se é uma situação que até o seu amigo já falou, ah, meu irmão, eu não quero mais saber dela, não tem nada a ver e tal, enfim, e já passou um tempo, cara, tudo bem, eu não vejo problema em você ter uma conversa com ele. Se, assim, se você observa que a garota, ela realmente tá bem intencionada, que ela, enfim, tem alguma parada por você, mostrou algum tipo de interesse, e você acha ela uma mulher maneira, enfim, se você acha que pode rolar uma parada maneira entre vocês, cara, chama o seu amigo, troca uma ideia de homem com ele, entendeu? Chama ele pra trocar uma ideia e fala, ó, velho, tá rolando isso e tal, o que você acha, pra você é de boa, pra você não é de boa. Porque, meu irmão, na boa, por mais que seja uma conversa desconfortável, é muito melhor você, enfim, sair da sua zona de conforto e passar por esse momento aí desconfortável, né? Mas você esclarecer a situação, você ter a aprovação do cara pra tudo ficar numa boa, é bem melhor você passar por esse, digamos, pequeno desconforto do que você estragar a sua amizade com esse brother, principalmente se for uma amizade de muitos anos já. Então, brother, não vacila com isso. Caso você realmente queira ter alguma coisa com essa garota, meu irmão, chama o seu brother e troca uma ideia na boa com ele. E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento ou algum problema que você está tendo com uma mulher, ou se você quer uma ajuda pra resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo e a gente vai conversar uma hora pra eu te ajudar a resolver os seus problemas. E pra você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Então é isso, rapaziada. Você se relacionar com a ex de um amigo seu é uma questão, assim, que você tem que pensar muito a respeito disso, você não pode fazer de qualquer jeito. E como eu falei, você tem que entender se é uma parada recente, se o seu amigo não vai ficar grilado, quais são as intenções aí dessa pessoa, entendeu? Se ela realmente está interessada em você ou se ela só quer criar drama. E você abrir o jogo com o seu brother, trocar ideia com ele numa boa. E brother, caso seja pra vocês darem certo, meu irmão, ótimo. Se não, é melhor você, ó, esqueletar, meu querido. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.